Você sabia que diversas empresas nacionais permitem que o funcionário tenha até 20 dias de licença paternidade? Isso mesmo, mas para isso você precisa fazer um curso de paternidade responsável e é isso que a gente vai conversar nesse vídeo. O curso Vou Ser Pai Agora é um curso de paternidade responsável que emite um certificado após a conclusão dele para que você tenha acesso à extensão da licença paternidade tradicional de 5 dias para 20. Então acompanhe o vídeo até o final que a gente vai passar por todos os detalhes de como funciona a extensão da licença paternidade quais as empresas que permitem você ter acesso a essa extensão como funciona o curso, eu vou na tela do computador te mostrar cada módulo que o curso oferece e a gente vai compartilhar contigo um cupom exclusivo do Compare Baby aqui na descrição do vídeo. Então acompanhe o vídeo até o final que vai ser bem interessante e você também vai poder economizar. Eu sou Emanuel Balduino e a Tio Compare Baby. Para as empresas que são cadastradas no programa Empresa Cidadã essas empresas têm incentivo fiscal para que exista a extensão do período de licença paternidade de 5 dias, que é o tradicional para todas as empresas, aumentando este período de 5 para 20 dias. Porém, para isso é necessário que o pai, o futuro pai, participe de um curso de paternidade responsável. Então a gente vai conversar sobre o curso Vou Ser Pai Agora, um curso completo que ao final das aulas ele emite um certificado para que você apresente ao RH da empresa e garanta a extensão da licença paternidade. Além disso, caso a empresa não seja participante do programa Empresa Cidadã, o curso é muito interessante porque ele aborda vários módulos importantes para quem é pai de primeira viagem e fica com muitas dúvidas sobre essas novidades que entram na vida. Então eu vou para a tela do computador, vai ficar mais fácil de mostrar aqui passo a passo como funciona o curso, o layout das aulas é super fácil de acessar. E também eu vou te mostrar o certificado que é emitido no final do curso e também vou te mostrar um post onde a gente explica mais detalhes no site do Compare Baby, como funciona a extensão da licença paternidade, qual a lei que rege isso, enfim, mais detalhes de como funciona a extensão, ok? Essa aqui é a cara do site do Vou Ser Pai. Então tem muitas informações. Se você tiver qualquer dúvida, fica bem explicativo acessar, né, como funciona o curso, os valores, enfim. Não se esquece que tem o cupom de desconto especial aqui na descrição do vídeo, ok? Ele emite o certificado de conclusão de curso. O curso tem três horas, ok? Eu vou te mostrar aqui dentro do painel do curso as aulas. E esse período de estudo, ele permite com que seja emitido o certificado que garante 20 dias de licença para os funcionários de empresas participantes do programa Empresa Cidadã. O curso foi criado de acordo com o artigo 38 da Lei 13.257 de 2016, ok? E ele é indicado para os pais que pretendem participar da educação e da formação do caráter do filho, criar vínculos e memórias afetivas que vão durar para sempre. Então aqui dentro da página de apresentação do curso tem todos os módulos, mas eu vou te mostrar dentro do curso. Vai ficar mais fácil de você entender como funciona. Então essa aqui é a cara do painel do site. Quando você faz a compra, você recebe um login e senha para acessar a plataforma EAD. O curso é todo à distância, online, certo? Então você tem acesso à plataforma com login e senha. Clica aqui, ele vai abrir o curso. O curso tem uma duração total de três horas com o coordenador do curso, o Fernando Dias. Aqui nós temos os módulos, ok? Módulo de apresentação que vai explicar mais detalhes de como funciona o curso e a introdução. Depois nós temos o módulo de pré-parto, os primeiros momentos antes da chegada do bebê, como funciona a sala de parto, enfim, mais informações. O próximo módulo é o bebê chegou e agora. Tem diversas informações. Nascimento, informações de cadeirinha e bebê conforto, amamentação, alimentação, troca de fralda, banho, cuidados gerais com o bebê. Então tem diversas aulas. Depois nós vamos para a paternidade responsável. O papel de pai na formação do caráter do filho. Isso é muito importante porque as crianças são o reflexo dos adultos. Planejando o futuro, os custos e também a escolha entre escola ou babá. Então aqui fala sobre os custos que você vai ter ao longo da vida da criança e como se programar. Depois tem um módulo explicando sobre cuide de você. O quão importante é ter um momento para se cuidar ao longo dessa jornada da paternidade. E aqui eles explicam que realmente é muito importante ter um hobby, ter um tempo só para você, para deixar a cabeça mais livre e pronto para os desafios que vão ter todos os dias. Depois a gente vai ter aqui a apostila do curso. Ok? Tem 44 páginas. E depois no final a gente tem a prova. Essa prova só está disponível para que você faça ela após a conclusão dos vídeos. Depois que você assistir todos os vídeos. E depois de concluir a prova, tendo um percentual de acerto superior. Você então recebe o certificado nominal. Esse certificado ele tem todas as informações necessárias para que você leve até o RH da empresa. Para que sim, se a empresa for participante do programa Empresa Cidadã. Você tenha a possibilidade de ter a extensão do prazo de 5 para 20 dias. Ok? Então por isso a importância de fazer um curso que esteja atendendo os requisitos da lei. Ok? Para que você possa sim aproveitar da forma adequada a extensão da licença paternidade. Nós temos no site do Compare Baby um post onde a gente explica passo a passo como funciona. Qual é a lei. Quais são as empresas que podem oferecer esse aumento nessa extensão da licença paternidade. Mas é importante saber que precisa fazer um curso. E esse curso a gente recomenda. E o interessante é que para quem acompanha o Compare Baby. Nós conseguimos com o curso um cupom de desconto exclusivo. O cupom está aqui na descrição do vídeo. Então vai aqui na descrição do vídeo. Vai ter um link para você ter acesso ao cupom especial. Então clica no link, acessa o cupom e adquire o curso com o desconto exclusivo do Compare Baby. Aproveita que esse desconto é por tempo limitado. Ok? Então compartilha comigo aqui nos comentários. Você trabalha em uma empresa que faz parte do programa Empresa Cidadã. Você vai ter direito aos 20 dias ou a 5 dias. Escreve aqui embaixo. Vou ter o maior prazer em saber que o vídeo te auxiliou a garantir esse período de extensão. Dá licença paternidade para você ter mais contato com o seu filho. Nesses primeiros dias de vida que é tão importante. Certo? Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Tem vídeo toda semana com assuntos relacionados à paternidade, maternidade. E também com reviews de produtos que você pode utilizar na rotina com o bebê no dia a dia. Certo? Deixa o like também nesse vídeo se te auxiliou de alguma forma. Também é importante para que o vídeo seja distribuído melhor aqui na plataforma. E se você não conhece o Compare Baby, tem um clube de descontos. Onde a gente compartilha diariamente diversas promoções. Desde fraldas até carrinhos. Diversos produtos importantes para montar o enxoval do bebê e você economizar. Ok? Muito obrigado e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho